A vida é mais forte do que eu vou formar Há muitos anjos na planeta, com osso-forçam de mim E os filhos das estrelas coitam, a voar o destino A vida é mais forte do que eu vou formar A vida é mais forte do que eu vou formar A vida é mais forte do que eu vou formar A vida é mais forte do que eu vou formar Amém. 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 E em 2018, o tempo, a estação, as partidas e chegadas, que alegam o coração. Amém. 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 Amém.